Amanhã em Timon vai ser realizada uma concentração de esforços para a vacinação contra a gripe. A população vai poder receber a dose do imunizante em oito locais diferentes. Sheldam Magalhães tem os detalhes. A cidade de Timon se prepara para o dia D de vacinação contra a gripe, que acontece amanhã. O nosso público prioritário são crianças de seis meses a menor de seis anos, puérperas até 45 dias pós-parto, gestantes e idosos de 60 anos ou mais. E os demais públicos vocês podem estar olhando nas redes sociais da prefeitura, no Instagram e no site da prefeitura, que estará lá todo o público prioritário para essa campanha. Estaremos aqui na SEASA, estaremos com 11 pontos de vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe é uma iniciativa essencial para prevenir a propagação da doença e reduzir o impacto sobre o sistema de saúde. A vacina da influência é trivalente, então ela protege contra o vírus da influência A, H1N1, H3N2 e influência B. Então a vacinação é anual, é importante que a população procure essa vacinação justamente para a gente evitar o número de hospitalizações e complicações e um futuro óbito. Portanto, se você ainda não se vacinou contra a gripe, não perca essa oportunidade. Compareça a um dos postos de vacinação em Timon amanhã e faça a sua parte na proteção individual e coletiva.